Não, ali foi um evento, ali foi um evento. Sim, aí como foi? Você bateu no carro do rapaz? Bati, bati. Aí chamou até a polícia, rapaz. Não, não, só que aí... Hein? Conta aí como foi. Foi o termo? Vai me rar? Ô, olha aí que é a melhor... Cadê Luiz? Tô focando lá na floresta. Cadê, irmão? Aí, agora... Aí, ó, ele vai passar entre um árvore e outro ali, ó. Ali, ó, ali, ó. Agora não vai conseguir, agora não vai conseguir. Não, conseguiu não. Ah, agora... Ah, ele conseguiu. Conseguiu, viu? Conseguiu. Agora você conseguiu, cadê? Agora você conseguiu, viu? Mas eu não queria isso, não. Eu sei que você... Eu passei diversas vezes. Se ele vai botar isso aí, você bota pro Faustão. Vou botar pro Faustão. É, no Faustão. Vou ganhar um dinheirinho. Mas a gente fica acertado, né? É, a gente fica... Eu, eu...